Existem diversos expoentes no jiu-jitsu brasileiro, espalhado por todo o Brasil. Mas fato é que se não fossem os cinco irmãos do clã inicial da família Grace, a arte marcial teria morrido. Essa opinião é quase unânime. Alguns ainda a confrontam, por desconhecerem ou simplesmente questionarem a história. Fala, camaradas tranquilo! Daniel Abreu de volta aqui para o canal Dieta de Guerra Jiu-Jitsu. Hoje trazendo um tema muito importante, porque quem acha assim que na família Grace é só o Hélio Grace e os seus descendentes, às vezes desconhece até a própria história do Carlos Grace. Não é só os dois não, tá? Tiveram outros três irmãos nessa história toda lá no início, começando na década de 20. Então o vídeo de hoje é para falar sobre os cinco irmãos Grace. Os cinco irmãos que se uniram em prol de uma arte marcial que eles defenderam com unhas e dentes, transformando isso em um propósito de vida. Carlos, Osvaldo, Gastão Filho, Jorge e Hélio Grace foram os grandes difusores da arte marcial japonesa aqui no Brasil. Tudo começa quando Carlos Grace tem contato com o Conde Coma através do seu pai Gastão Grace. Aprendeu o Jiu-Jitsu e, visionário que era e assim se manteve por toda a sua trajetória, adotou a arte marcial como filosofia de vida. A aposta foi certeira, mas para que pudesse se concretizar, ele precisava de ajuda. Daí que entram os outros irmãos, cada um em seu tempo. Peraí, 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 peraí. Vem cá, vem cá. Você está aqui no canal direto e ainda não é inscrito? Pô, cara, aperta esse botãozinho aqui embaixo. Me ajuda aí, pô. Fortalece o canal com a sua inscrição. Isso mantém o canal ativo. Tamo junto, hein? Vamos lá, vamos lá. A jornada dos irmãos Grace começa em Belém do Pará, onde todos eles nasceram no norte do país. Mas para que o plano de Carlos Grace pudesse dar certo, ele precisava de uma maior exposição. E o Rio de Janeiro era o cenário perfeito para isso, pois nessa época era a capital do país. E tudo que acontecia no Rio, era meio que virava que tendência no Brasil inteiro. Então o Carlos decide se mudar para o Rio, convoca os seus irmãos para virem juntos. E aqui ele começa a ter aulas com o Donato Pires. Em um dado momento, ele herda essa academia de Donato Pires e acaba fundando a Academia Grace. Carlos e Oswaldo Grace são os primeiros integrantes da família Grace a lutarem em um ringue profissional. Então com a academia já estabelecida, Carlos Grace passou a adotar um marketing agressivo para poder divulgar o jiu-jitsu que ele sabia. Então ele desafiava, até meio que desrespeitosamente, lutadores de outras artes marciais, de outras modalidades. E aí os desafios começaram a sair do papel. Como eu disse anteriormente, Carlos e Oswaldo foram os primeiros irmãos, os primeiros integrantes da família Grace a subirem em um ringue de luta profissional. Daí, em um dado momento, Jorge Grace, por ser mais novo e estar muito com vigor físico, e ser muito bom também, o Jorge Grace, há quem diga que ele era o melhor dos cinco irmãos, indiscutivelmente. Ele passou a ser, assumir esse protagonismo dentro da família e se tornou o número um, o campeão. Era sempre a cereja do bolo nos desafios. Então Carlos e Oswaldo assumiram um papel meio que de empresários do gato ruivo, como era conhecido o Jorge Grace. E o Gaston Filho continuou administrando a academia e ministrando as aulas. Hélio Grace ainda estava guardado ali e tal, muito novinho ainda, né? Então, mas ele vai surgir, calma, vai surgir. Mas enquanto ele não surge, olha só essa camisa aqui da jitsu. Tá linda demais, não tá? Então entra aí no jitsu.com.br Use o cupom DIETADEGUERRA7, tudo mais músculo, tudo junto. No final da sua compra, vai você ter 7% de desconto. Tudo estava caminhando do jeito que o Carlos queria. A família estava com a academia consolidada, divulgando o jiu-jitsu, atraindo adeptos, atraindo alunos. Porém, nem tudo é perfeito, tá? Porque Jorge Grace começou a se rebelar contra as imposições do seu irmão mais velho. Principalmente na questão da dieta. Jorge não era muito adébito à dieta, não. A dieta Grace, né? As combinações da dieta Grace. Ele gostava da noite, de beber, né? De saída. Não era um lutador regrado, apesar de ser muito talentoso. Então, ele decidiu se emancipar e saiu divulgando o jiu-jitsu com as suas próprias pernas, com as suas próprias ideias. Em um dado momento, ele se juntou a Takeo e Anno e os dois juntos fizeram uma turnê de luta entre os dois, né? Pelo Brasil. Osvaldo e Gastão Filho também se separam. O Osvaldo, ele vai para Minas Gerais e o Gastão Filho para São Paulo. E aí é que entra o Hélio Grace, se você estava ansioso, esperando. Porra, quando que o Hélio Grace vai entrar? Nesse momento, Carlos não tinha mais opção. Tinha que botar o mais novo para lutar, para divulgar a arte marcial. E Hélio Grace assume esse papel de protagonismo muito bem e passa a ser o número um da família. Hélio Grace sempre foi muito fiel às determinações do seu irmão mais velho, o Carlos Grace. Assim, ele se manteve até o final da vida, pois ele via, né? Tinha no Carlos Grace uma figura de pai, dado também a grande diferença de idade entre os dois. Hélio Grace se manteve invicto na década de 30 e virou celebridade nacional, uma referência como professor e várias figuras importantes do Brasil nessa época passaram pelas mãos, né? Foram alunos do Hélio Grace. Já na década de 40, depois do falecimento da primeira esposa do Carlos Grace por tuberculose, Carlos casou-se novamente e ele precisou se mudar para Fortaleza com a sua atual esposa, deixando os seus sete primeiros filhos com o casal Hélio e Margarida Grace. Entre esses filhos estão os três primeiros filhos homens de Carlos Grace, né? O Carson, o Robson e o Hazen Grace. Então, nesse período, os cinco irmãos, eles estavam separados, cada um em um ponto do país, difundindo ainda mais a arte marcial, mesmo que separados, né? E com ideias diferentes. Oswaldo Grace, dos cinco irmãos, é o primeiro a falecer em 1943, deixou um filho chamado Iris Grace. Depois, o segundo a falecer foi Jorge Grace em 1985, deixando três filhos, Maria Helena, Liana, Jorge Grace, filho. Em 1994, foi a vez de Carlos Grace, deixando 21 filhos, né? Desses 21 aí, 12 são retratados aqui no canal Dieta de Guerra, no vídeo Quem é Quem na Família Grace parte 1. Se você não assistiu, assiste aí. E em 2001, foi a vez de Gastão Filho, deixando dois filhos, que é o Hélio e o Gastãozinho, e dando fim à saga dos cinco irmãos Grace, os cinco pioneiros. Em 2009, quem faz a sua partida é Hélio Grace, deixando nove filhos. As federações de jiu-jitsu lideradas por membros da Família Grace, a FJJ Rio, a CBJJ e a IBJJF, colocam os cinco irmãos, os cinco pioneiros, no degrau mais alto da faixa preta, ou seja, o décimo. Qualquer faixa preta fora esses cinco só consegue alcançar o nono grau. E particularmente, eu acho essa homenagem justíssima. Essa foi a saga dos cinco irmãos Grace, os grandes difusores do jiu-jitsu Grace, que hoje é conhecido como jiu-jitsu brasileiro ou BJJ. O mundo inteiro conhece o jiu-jitsu como Brazilian jiu-jitsu. E dos cinco irmãos, apenas Carlos e Hélio Grace têm grandes expoentes da arte marcial dentro das suas linhagens. Os outros três não têm nenhum membro da linhagem que seja expoente dentro do... um grande expoente dentro do jiu-jitsu. Se você assistiu esse vídeo até esse ponto, eu agradeço muito. Espero que vocês continuem acompanhando o canal. Um grande abraço a todos. Sejam saudáveis e... Aloha! Tchau, 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 tchau Obrigado.